Júlia Dá tchau pro papai Júlia Aqui Júlia, aqui ó Como o Júlia fala? Júlia da puta dando umas piscadas Tô aqui na praia de Magistério Filmando a minha filha Andando no disco voador Júlia 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 A senelagem A senelagem Quem te pegou, filho? O que? Júlia 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 Quem está lá? Ela tá com o cilindro separado Eu tô com o sujo Gostou, Giulia? Gostou, Júlia? Gostou? Não, não sai ainda, Júlia Pera. Pera. Gostou aqui? Gostou, Dílian? Agora vamos no carrinho. No barco Viking? Quer no barco Viking? Não, quer ir no carrinho. No carrinho? Pois é, tu podia ir, mas não entendia tua mãe. O bagulho tá andando. Tá andando lá, porcaria. Loucura, né, Matheus? Vou lá dar um soco nele. É, não entendia... A mãe da Giulia deu o ingresso pra Kelly andar. Será que tem que sair, né? Não, não faz isso, Matheus. Chinelagem, hein, Matheus. Até chinelo mesmo, hein, Matheus. Não, você ainda corta a tua mão, Giulia. Corta a tua mão. Corta a mão, Bel. Não, não faz isso, Matheus. É, apostando o giro pra ele. Não vai. Matheus, para. Aposto em minha. Aposto em minha, pai. Eu mesmo, é. E aí, Douglas, dá um close pra gurizada aí. É, apostando. Então tá, tamo grande. Tem moeda de novo. Tem moeda de novo.